Oi gente hoje eu estou inaugurando o fogão a lenha olha já acendi o fogo aqui ó olha que fogo grande gente eu coloquei feijão gente pra cozinhar coloquei agora o fogo tá muito bom vou aproveitar o fogo aqui gente vou coloquei o retalho da cachorra aqui pra ela comer ela comer bem fritinho né aproveitar o fogo e é isso o fogo ainda está bem grande ó aqui tá ventando bastante gente aqui fora ele fica aqui fora está ventando olha gente a comida da cachorra já está quase pronta também ó tá bem fritinho só que eu vou tirar também pra dar pra ela gente já está já está cozidinho feijão olha olha só agora só temperar tá fazendo o temperinho de feijão gente porque eu tô fazendo aqui dentro do fogão a gaspa porque lá fora está muito sol então estou fazendo aqui mesmo olha pessoal que delícia agora é só saber saborear o feijãozinho cozido no fogão a lenha olha só que delícia então é isso gente até o próximo vídeo fiquem com Deus não se esqueçam de dar o seu joinha e comentar tchau olha gente já está já tirei um pouco aqui pra ela vou pôr aqui na vasilha dela pra comer porque ela também está com fome aqui ó vem Chico vem olha aqui gente ó come aqui ó e ficou bem fritinho olha eu acho que é porque está quente né daqui a pouquinho ela come tá quente por isso tá quente por isso tchau 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 Obrigado.